Hoje eu vou apresentar para você recondicionamento de alto-falante. É algo que pode fazer você economizar até 70% em cima do preço de um equipamento novo. Mas quem vai mostrar isso para você é o Juliano, nosso consultor técnico e especialista em reforma de alto-falante. O alto-falante chega para nós dessa forma. Chega todo velho, rasurado, o material já não tem como utilizar mais. Todo velho, você pode ver que está bem velho, sujo. Ele passa por um processo, nós arrancamos todo o material dele, todo ele chega dessa forma para nós na loja. Ele passa pelo processo de limpeza, nós arrancamos todo o material que não vamos mais utilizar, tiramos todo ele, limpamos o alto-falante e deixamos só a parte reaproveitável, que é a carcaça e o conjunto magnético. Trocamos todos os itens, que é a bobina, cone, protetor, centragem. Trocamos todos, colocamos todos novos. O final do processo, depois dele todo montado, ele fica dessa forma. Aqui ele já está montado e pronto para o uso, tá? Ele fica dessa forma. Ele chega para nós assim, geralmente, e ele sai da loja dessa forma. Embalado e pronto para o uso. Trocamos tudo. Bobina, protetor, centragem e cone. Montamos. E mandamos para o cliente. Pronto. Com a demanda de clientes e muito alto-falante, como ele é trabalhoso, passa todo por esse processo, demoramos em média de três dias para entregar o alto-falante pronto, embalado para o cliente. E aí 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 Obrigado.